Já está, é golo do Young Double! Young Double acaba de marcar Nari! Entenda tudo sobre esta foto que está rodando nas redes sociais, surgiu a pouco onde Young Double aparece a beijar a Diva-Ari, isso mesmo, a Diva-Ari, e ela parece estar a gostar, entenda tudo o que se passa aqui neste vídeo, Panque Mateus, canal Aula7, se inscreva no canal, let's get it! Na tarde do dia 23 de abril, surgiu uma foto nas redes sociais onde Diva-Ari aparece beijando Young Double, as pessoas começaram já a criar rumores de um possível relacionamento entre os dois, mas há quem diga que é apenas videoclipe de uma das músicas, visto que Young Double tem uma nova música com Ari, uma música que faz parte do álbum da Ari, então algumas pessoas acham que aquele é apenas gravação de um videoclipe. Como vocês sabem, Ari gosta embora de brincar com os homens, já brincou com a Badocha, pode estar mais a brincar com Young Double. A verdade é que não dá para afirmar que Ari e Young Double estão em um relacionamento, mas que aquele que estamos a ver na foto é um beijo de verdade, é mesmo um beijo. Como o jenguba que se come debaixo da água, as cascas acabam sempre subindo, vamos aguardar mais um pouco, e qualquer novidade vamos trazer aqui, por isso se inscreva no canal, Panque Mateus, canal Aula7, let's get it!